Na cidade de Veracruz 1, os moradores já não sabem mais o que fazer diante da ação dos bandidos. São arrombamentos a residências, assaltos na rua, dos pontos de ônibus, a qualquer hora do dia ou da noite. Os moradores aqui estão cobrando mais segurança e reclamando da ação dos bandidos. A cidade de Veracruz 1 fica entre a Avenida Rio Verde, na altura do Centro Empresarial, e o Anel Viário. Aqui o que não faltam são vítimas dos bandidos. A todo momento a gente encontra pessoas aqui que foram roubadas. Essa senhora estava no ponto de ônibus quando foi abordada por assaltantes. Levaram o que da senhora? Levou minha bolsa com o dinheiro que estava na bolsa. Tinha quanto lá? Tinha um salário. Recebeu o dinheiro e estava lá? Estava lá, pertinho daqui do ponto de ônibus. Agora, eles usaram armas? Como é que eles agiram? Já parou o carro e estão correndo, chegou a Deus sentada, ele já pegou a bolsa porque entrou no carro. Quer dizer, no ponto de ônibus aqui está muito perigoso também? Nossa, todo dia vai ter roubo no ponto de ônibus. E a polícia nem passa aqui? A polícia nem vê a polícia. Está perigoso demais? Está perigoso demais. Aqui está um bandalheiro danado, roubando tudo. Um dos crimes aconteceu aqui nessa casa, onde os bandidos aproveitaram que os moradores saíram. Eles pularam aqui por esse muro que fica aqui, na lateral. Tem um lote baldio do lado. Eles aproveitaram para pular esse muro. Depois que eles entraram aqui na casa, certamente a intenção poderia ser roubar um jet ski que estava na carretinha aqui do lado. Eles entraram aqui através do muro que o André vai mostrar para a gente. E aquela janela estava um pouco aberta. Eles perceberam que lá dentro tinha uma TV. Eles entraram, roubaram, retiraram a TV do suporte, como a gente está vendo. E também levaram um jet ski que estava numa carretinha aqui na garagem. O proprietário aqui do equipamento, ele saiu procurando imagens da região. E acabou vendo essas imagens que mostram que os bandidos pegaram a sua carretinha e engataram no carro deles. Isso aí, eles eram três, três mediante aí e pararam o carro na frente de casa. Dois pularam o muro para dentro, segundo os vizinhos que viram, né? E o carro ficou na frente, um palio branco na frente da residência. Aí eles ajeitaram a televisão, o jet ski, arrombaram o portão, cortaram com uma turquesa, um trem assim. E entraram com o carro de ré, engatou o jet ski e foi embora. Agora, a carretinha estava inclusive com o pneu furado? Estava com o pneu furado, eles nem saíram com o pneu furado mesmo. O jet ski é esse que a gente vê, uma foto do jet ski. Você nem tinha terminado de pagar ainda? Não, nem paguei quase a metade dele, ainda falta mais da metade para eu não pagar. Comprei o jet ski aí, um sonho que eu tinha de comprar ele, fiado, comprei fiado, né? E é assim, hoje em dia você não pode ter muita coisa não. É uma bicicleta e se brincar eles levam ainda. Pois é, aí eles entraram aqui na casa, primeiro eles arrombaram a porta da sala. A gente está vendo inclusive imagens da porta arrombada. Entraram, pegaram a televisão e depois usaram aqui uma ferramenta, cortou o cadeado, abriram o portão. Eles colocaram o carro deles aqui na garagem para engatar a carretinha. Isso, e um dos ladrões aí ficou em pé com a porta aberta e com o braço em cima do carro, olhando o movimento na rua, sete e meia, gente passando na rua, eles tranquilos. Como se fossem moradores da casa. Como se, aí até os vizinhos falaram, não achei que era conhecido seu, que você tinha emprestado jet ski, porque eles ficam tranquilos. Agora, você chegou, foi seguindo, buscando pistas, buscando imagens de câmeras de segurança. Você teve notícia dos bandidos até mais ou menos na altura do Parque das Nações. Isso, na hora que eles saíram aqui de casa, eles passaram na frente de uma avenida ali. Aí os conhecidos que conheciam, meu jet ski, me ligou, perguntando se eu tinha uma avenida. Eu falei, não, eu não, passou aqui na avenida agora, jet ski, com pneu furado. Eu falei, é o meu mesmo. Aí corri, coloquei o carro, fui atrás, para ver se ia ter no Parque das Nações ali. Aí eu consegui, olhando no chão, vendo os riscos que eles deixaram com o pneu furado. Aí chegou lá, muito movimento de carro ali, uma feira ali, não teve como eu seguir mais para frente. Agora, você procurou a polícia, mas até agora não teve pista nenhuma. É, eu fui na civil, eles fizeram a ocorrência toda, na militar também. E até agora, nenhuma pista, porque as imagens que eu tenho, não tem a placa do veículo. Qual que é o prejuízo desse roubo aqui? Ah, o jet ski está na faixa de 15 a 20 mil, né? E fora minha televisão, que é de 50 polegadas, né? E eu tinha comprado há pouco tempo essa televisão também. E? Pagar agora. Um prejuízo grande. É. Tem uma casa aqui do lado, que você estava me dizendo que os bandidos pararam o carro e levaram a mudança dos moradores. Isso aí, a vizinha nossa aqui, ela fez a mudança, ela veio com caminhão. É, olhei, deve ter algum que ficou olhando, não, que ela saiu para trabalhar, chegou de tarde, não tinha nada. Levaram tudo? Tudo. É computador, tudo. O carro que eu sei não era muito grande, não era o caminhão, mas levou de equipamento elétrico, tudo. Só deixou o câmero e os trens mesmo. E fora cai. Celular a gente não conta, né? Porque todo dia cedo, sair com o celular aqui é entregar para eles. A moradora não está na casa agora, mas segundo os vizinhos, essa casa já foi arrombada por bandidos. E depois desse arrombamento, a vizinha até colocou um animal, colocou um cachorro, colocou até uma placa aqui avisando que tem cuidado cão feroz. E assim, são muitas histórias de moradores aqui da cidade de Veracruz que já foram vítimas dos bandidos. Vou conversar com uma moça, uma moradora aqui do bairro, ela foi vítima dos bandidos, entraram na sua casa durante o dia. Isso, antes do meio dia. Levaram o quê? Levaram tudo, televisão, computador, notebook, celular, tablet, óculos, perfume, tudo que eles conseguiram levar. Você acha que fica alguém observando quando o morador sai de casa? Eu acredito, né? Porque aproveitou que a gente saiu para trabalhar e aí eles costumam passar na rua e ficar olhando por baixo dos portões. Aí a casa que não tem carro, eles entram. É um prejuízo danado, né? Muito. O prejuízo é enorme, né? Fora a revolta, porque a gente demora tanto conseguir as coisas, consegue com tanto sacrifício e depois vem um e leva tudo. Agora, e a polícia passa por aqui? Dificilmente, eu quase não vejo. E a maioria dos crimes aqui acontece quando as pessoas estão saindo de casa ou voltando para casa, quando os bandidos aproveitam para tomar carteira, bolsas e celulares. No seu caso, você chegou a ser abordada? Cheguei duas vezes, só que eu não estava com o celular, eu não carrego o celular por causa disso. Eles pararam você? E ainda a pau para a gente procurando o celular. Já para pedindo o celular? Passar o celular. Agora você não anda já com medo do bandido? Roubar o celular. Não pego o celular. Então é difícil ver as pessoas usando o celular aqui na rua? É. É, pegar o celular na rua, o povo carrega mesmo. E aí não adianta chamar a polícia que não... Não adianta, não resolve nada, é só uma ocorrência que não faz a diferença. É só um papel na mão, só um boletim? Só, mais nada. Não passa disso? Não, não. A Diomari, ela já chegou a ser abordada por bandidos, mas você acabou se escondendo, como é que foi? Eu corri. Eu simplesmente saí louca, correndo e eles foram embora. Chegaram em você e falaram o quê? É, só falaram assim, tá andando numa hora dessa, sozinha por quê? E correr, bateram a mão na minha bolsa, eu saí correndo e eles seguiram, foram embora. Mas foi um susto muito grande. Agora aqui no setor são muitas as histórias de crimes. Porra, é que tá triste, viu? A gente fica assim, coração na mão. Pois é, então é isso que os moradores aqui da cidade de Veracruz 1, em Aparecida de Goiânia, eles estão cobrando, né? Mais ação da Polícia Militar e Guarda Civil também para fazer um trabalho preventivo. Porque, segundo os moradores, andar na rua aqui com um celular, uma bolsa, uma carteira, é correr perigo. Lembrando que a cidade de Veracruz 1 fica entre a Avenida Rio Verde e o Anel Viário. É uma área muito movimentada, fica também bem perto do novo hospital aqui de Aparecida. E o que os moradores estão querendo aqui é mais segurança para a região.